E aí galera, bem-vindo ao primeiro resenha dos Tronos. Aqui quem tá falando é o Cal. E eu sou o Stark. Vamos analisar o primeiro episódio da terceira temporada. Vamos começar com os pontos positivos. Stark manda a bala aí. Cara, o primeiro ponto positivo veio logo no começo do episódio. Aparece o Ghost pra salvar a pele dele ali. Que cena animal do Ghost destruindo o caminhante branco ali. Fantástico, o ponto de uma cena tensa. Já começou muito bem, cara. Realmente o que tava todo mundo esperando era ver esses lobos. E foi mostrado finalmente. Eu fiquei muito feliz com isso. Logo depois disso a gente viu os Selvagens. A vida dos Selvagens. A cena que o gigante aparece eu fiquei abismado. Foi muito natural, né? Você via as pessoas. De repente você viu o gigante aparecendo. Mas quando ele foi em perspectiva com os Selvagens. Você vê que era um gigante. Cara animal. E logo depois ainda tem lá o Jon Snow indo falar com os chefes dos Selvagens. O Mance Rider. Foi igualzinho o livro. Ele era confundindo o Tormun com o Mance Rider. Foi muito legal. O Tormun. Que na minha modéstia de opinião. É um dos melhores personagens do livro. Eu adoro aquele cara. Ficou muito legal também. O ator que escolheram pro Mance Rider. Ficou animal. Que era um rink. É um puta de um ator. Show de bola. Logo depois disso a gente viu aí também uma cena entre o Tyrion e o Tywin. É uma discussão forte que o Tyrion vai cobrar do pai dele. Por que ele não foi visitá-lo depois da Batalha da Água Negra. Animal essa cena porque ela revela pra audiência da série. A tensão que existe entre o pai e o filho. Que até então era somente sussurrada, né? Ficou evidente ali. Durante as outras temporadas, né? Fica meio ali por baixo dos panos. Qual que é a relação do Tyrion com o pai dele. De vez em quando você chega até a acreditar que o Tywin tá pendendo pro lado do Tyrion. Mas de repente ele solta tudo. Solta o bergo em cima do Tyrion. E deixa muito bem claro qual que é a situação entre os dois. E é um show de interpretação de ambos os atores. Fantástico. Todo mundo tava falando disso desde o trailer. Os Dragões. A cena que o Drogon mergulha, pega o peixe, joga pra cima, tosta o bicho, engole. É fenomenal. Animal, cara. Não tem mais muito o que falar. Não sei que foi muito bem feito. Investiram muito bem no CGI. Pelo menos no primeiro episódio, né? Cara, é muito legal. Não é fácil fazer dragão legal em filme seriado. A gente vê que alguns filmes acertam. É muito fácil errar e eles parecerem realmente artificiais e não entrarem na cena. Tenho que falar dos três Dragões da Dane. Estão muito legais desde o começo. Boa. Vamos pros pontos negativos. Cara, eu devo confessar que esse episódio, no geral, pra mim, eu achei ok. Minha principal preocupação é que ele parece criar uma tendência em rolar, cara. Começo vai muito bem, acontece bastante coisa, é bem animado. Meio pra frente, começa um pouco de se demorar nas cenas. Alguns diálogos que realmente ali não precisavam. Acho que tenho medo de virar uma tendência, cara. Então, eu não sei se é porque eu tava muito animado pra ver a terceira temporada, que eu gostei, sabe? Fiquei... Não, não acho que foi excepcional. Acho que ficou um pouquinho abaixo, principalmente dos últimos três ou quatro capítulos da segunda temporada. Mas, realmente, acho que é aquela empolgação de fã. Tem que se dizer também que o marketing todo foi muito bem feito e ele capitalizou aí nas cenas principais do Dragão, as cenas de combates, as cenas mais importantes. E isso também, ele cria uma expectativa muito alta de ser sempre episódios que vão ter vários acontecimentos bem movimentados. Ainda não me desce a Sansa Stark, cara. Eu acho que é uma combinação infeliz de atriz com personagem que não me desce pela garganta. Muito difícil. Aquela cena dela ali com o Baelish, eu achei dispensável total. A Sansa é estranho, né? É um personagem que eu acho que não desce pra ninguém, cara. Eu não vejo ninguém falar da... Nossa, como eu gosto da Sansa, né? Até o contrário, todo mundo zoa. Sansa é sonsa. Não rola, não tem jeito. Foi um ponto que eu... Eu gostei, mas uma diferença que teve aí eu achei um pouco triste. Quando o Ghost entra na série ali pra defender o Sam, ficou legal. A cena é muito bonita de ser vista, né? Mas o Sam perdeu tudo o que ele é no livro. No livro ele é Sam o matador. Mas, cara, eles vão implementar isso ainda. Vai por mim. Eles vão implementar isso. Eu espero realmente que eles façam isso, porque o Sam passa a ser conhecido assim na série, né? E já que a gente tava falando de diferenças, né? Um ponto negativo que eu não gostei. Vamos falar das diferenças que a gente viu do livro até aqui. Cara, quando o Berson Selmy aparece pra Daenerys, a cena ficou bem legal mesmo. Porém, onde está o Baelish, o forte, cara? É bem estranho, porque ele é um personagem relativamente importante. É, eu não entendi também, até porque o Baelish é um personagem engraçado também, né? Ele é um guerreiro, mas ele é muito engraçado. Ele acaba com uma risada com as situações que ele acompanha. E já nisso, o Baelish foi revelado logo de cara. No livro não é assim, dá uma enrolada bem legal. Só lá na frente que a gente descobre que o Barba Branca, né? Que é o escudeiro do Baelish, o que todo mundo fica dizendo, como assim? Sem cara do escudeiro do outro. Porque ele se revela como sendo o Barson Selmy. Mas, apesar disso, eu entendo o que foi feito. Quando você lê o livro, você lê a descrição e não associa na hora, né? Mas depois que você lê e descobre que é o Barson, você se vê, ó, realmente é o Barson. Ia ficar esquisito os caras pegarem o ator das outras temporadas e colocarem lá e ninguém falar Ah, tá, esse não é o Barson. Não, ia ficar na cara que é o Barson, né? Não sei que ele encheu isso com o cara dele de pelos e pelos e só de olho pra ver ele. E uma última diferença é a Marjorie. Ficou bem legal, como fizeram também. Eu gostei bastante. A cena que ela entra lá, pra falar das crianças, né? Não tem isso no livro, mas isso eu acho que foi colocado pra mostrar o quanto ela vai ser importante ainda e o quanto ela vai tentar se meter nos negócios. Eles já começaram a fazer uma tensão ali entre o Cersei e o Marjorie bem legal mesmo. Animal, a gente tá super animado aí com o começo da terceira temporada. Promete muito essa temporada, cobre os vídeos mais legais da série. Galera, daqui pra frente, show de bola, vai ser animal. É isso aí, eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira resenha dos Tronks. Semana que vem a gente tá aqui pra falar do segundo livro do episódio. Valeu, abraço. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.